Fala galera, beleza? Barão e Game na área com mais um vídeo de pés, mano. Hoje é a gameplay aí, full PSG, massacrei, não tive dó e lá vem mais, e lá vem mais. Olha a bola do cara virou passeio! Gol da Barrelândia! Passeio trator sem dó, mano. Confira a gameplay hoje aí, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar com geral esse vídeo, falar que é só aqui que tem todos os tipos de vídeo de pés, mano. Não esqueça de seguir nosso clube do Face também lá, o nosso Twitter e o nosso Instagram. E nem vem, não foi colinho, tá? O pai aqui é o Profleisovski. Depois de uma década nos 1.400, o planilha aqui está retornando aos 1.100 pontos, graças ao servidor. Mi, 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 mi. Choradeira, choradeira. Você que é fraco, né? E você fala comigo? Mi, 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 mi. Você é choradeira? E aí você fala comigo? Servidor tá lindo, pô. Shorvidor, servidor desse, é o melhor servidor de todo mundo, pô. Servidor. É o melhor servidor do mundo, pô. Tá chorando, tá chorando Servidor, servidor novo desse, lindo 40 graus brasileiros, blusa de frio, café Salve Diliard, valeu Ioneide, salve Tiagão Vou tentar aqui com o PSG, né? Espero que eu não tenha feito merda Espero que eu não tenha feito merda Julian Draxler Marquinhos Barcelona, só tem só dois Hello, I'm not you, Randoy Thank you, bro Um barão na boxe de legenda e eu tenho a icon Próxima partida, certamente As torcidas já estão fazendo a festa Empurrando os seus domésticos E aí Tá saindo alto do jogo aí, gente? Tá saindo alto em algum lugar aqui, mano Não sei aonde Qual era pra tá saindo? Não sei por que tá saindo Tá? Oxi Eu não sei por que tá saindo então não, ué Lascou, tá saindo até alto pra mim aqui Aí não me atrapalha, isso aí ó, pra mim aqui Peraí que assim me atrapalha, pô Peraí que assim me atrapalha, pô Perfeito digital Perfeito digital Peraí que assim me atrapalha, pô Peraí que pra mim não pode sair não, pô Depois eu olho aqui, deixa eu baixar aqui o volume de TV Nossa, aí dois áudios Dois áudios juntos aí Tá saindo a narração aí? Tá saindo a narração aí? Vê aí, tá saindo a narração aí? Você me fala, pô Me pergunte por que tá saindo Tá, tá não? Não? Oxi, 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 oxi Peraí, gente, ó Não? Ih, rapaz Lógico de cara A situação já se cumpridou E agora? Ah, não vi o cara saindo com a bola aqui, velho Nem reparei Pô, Ana Tanael, salve Vou dizer uma coisa, hein É pra não dizer nada Faz um gol e toma outro logo em seguida Isso faz, hein Lá vem o passe pelo alto Que pepão Pra parar de alô, não Eita, meu Deus do céu Ô, rapaz É só a primeira partida Fora do gol, vocês sabem o que acontece, né? Todo mundo sabia Vocês sabem Vocês sabem Eu não vou falar mais nada que vocês não Vou tomar meu café Todo mundo sabe que o Noé fica fora do gol O que acontece Todo mundo sabe Delícia Bora de alô Chega jantando ele Boa Tô de olho no Noé dele Tá fora do gol de novo, Noé? Vai ficar fora do gol? Ai, toca não, barão Merda Já tinha tocado já a bola Lança não Corta que pepão Ah, que pepão O ovo tornando Passa do gol de novo Minha te para Eu tenho Embapinha Que tem um metro e cc Acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Embapinha Não pipoca Da pinheta jogando É um icônico disfarçado Bora Bora que ele quita Bora que ele quita Boa, Martins Tá no meio Aqui, ó Vamos aqui Tá fora do gol de novo Então toma lá, ó Delícia Que você deu pra fora O cara saindo pro goleiro Vai tomar 10 O cara saindo pro goleiro Vai tomar 10 Nossa, eu tenho fraco demais Linda defesa Se entra o bolacho Como não entrou Pode conectar o cara Ele tava esperto no lance, hein De Maria Lançamento por entra a defesa Medida de bola por cima Pimbão Já recuperaram a bola Vamos tentar de novo Messi lançou pro companheiro Sancho Tentou a metida de bola Mandou ali pro meio da confusão Foi rádio pra frente Lançando o Fabrício Salve Rapaz Goleiro ofensivo é tenso, mano Se ele ficar fora do gol Ele vai tomar toda hora Goleiro ofensivo é tenso Caraca, o Boga foi apresentado hoje Até o tempo que vendeu ele Tava machucado Bola em jogo para o segundo tempo Caneguier Tentou a bola enfiada Mas a defesa Se antecipou e cortou antes Acalculou o Milo Acabou perdendo o King Descansa maravilhosa Mozes que nele Mozes que nele Muito bem A jogada por dentro foi ótima Faltou só uma conclusão do meio do Milo A cabeçada O cabeçado não foi no Inês Caraca, foi pra fora, velho Salve, Barão O treino de hoje foi pesado Valeu, Maracão Salve Poxa, eu fiz a foto que eu corri É isso mesmo, João Tomou a bola na hora certa Bola enfiada pelo meio da defesa Ele mandou a bola pra frente A metida de bola Tentou o passe Que impedido O Norre está quase jogando de atacante Caraca, ele fica muito avançado É doido Maradona Ele tentou resolver no talento Mas acabou perdendo a jogada King Procurou alguém ali na frente Ai, golaça, hein, mano Caraca, que golaça Eu tenho que cantar Eu tenho um, hein, babinha Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Embapinha não pipoca Embapinha tá jogando É um Icone que disfarçado Agora, Mozesquinha Vai fazer o seu, vai Volta pro Embapinha Tá fora do gol de novo, né, Lazarento Você aprendeu não, né? Valeu, Zé Coxinha Cana Cana Gayovski Bola no dia mais, Maria Dialão Botou Esse aqui tá lançando pra caramba também Começou a travar, velho Ih, rapaz Ih, rapaz Agora complicou pra ele Obrigado O Gianluigi O Gianluigi tá nem Fux Eu esqueci de o pau do Gianluigi Donnarumma, pô Mais um Mais um Mais um Bahia Bahia Mais um 7x1 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 Será? Será? Valeu, MC Baterra Valeu, Ed Shark Bruno Pes Salve, Guia Pelão Valeu, Raul Araújo Tome lançamento E tome, que pembão Vocês não me perdoam Por que eu tenho que perdoar o cara? Vocês não me perdoam, pô Caramba, vai ficar assim Caramba, vai ficar assim Tinha que entregar a paçoca Desgraçado do zagueiro Tem alguma coisa errada esse café É, né, Lazarenha Finite Você ainda fica me zoando aí, pô? Hã? Você ainda fica me zoando? 2x2 gol O Miserable ainda fez Finalizado então o massacre aí, ó 7x2 Sem perdoar, fi Ninguém me perdoa Mete o dedão aí no like Pra essa colheada, hein Deixa o like Você não deixou o like aí ainda, hein Deixa eu ver Vá 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 Vá